Retrato de uma jovem em chamas Esse é um filme francês e dirigido e escrito por Céline Ciamat, que fez também Tomboy há um tempo atrás e que ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes e por isso chamou muita atenção Na história a gente acompanha a Marianne, uma jovem pintora na França no século XVIII que recebe a tarefa de pintar um retrato de Heloise para seu futuro casamento, mas sem que ela saiba Nesse tempo em que a pintora passa observando a garota para o seu retrato, uma mistura de interpretações e interesses vai aproximando cada vez mais as duas Esse é aquele tipo de filme que é mais calmo, lento e que alguns podem achar parado, mas ele precisa ser assim e foi por esse motivo que eu achei ele um ótimo filme e vocês já vão entender porquê Retrato de uma jovem em chamas é um filme muito sobre perceber detalhes A personagem da pintora, da Marianne, ela está fazendo o trabalho dela em segredo ali e por isso ela fica olhando muito para a garota e para a Heloise reparando nos seus jeitos, nos seus detalhes E essa tensão muito acentuada é algo que a garota começa a interpretar como um interesse sexual Esse jogo de interesses é muito bem conduzido e mostrado pela fotografia Os planos são escolhidos cuidadosamente para conduzir não só o seu olhar, mas também para enxergar o olhar das personagens a perceber o que elas estão percebendo entre elas O filme representa muito bem isso, por exemplo, no momento onde elas estão conversando e ao final da cena a câmera desce e foca nas mãos da Heloise Em algumas cenas seguintes a gente já vê a Marianne reproduzindo a mão dela no quadro como a gente viu nas cenas anteriores E essa construção do quadro é algo que parece simbolizar muito esse desenvolvimento do desejo e também do conhecimento da pintora sobre a garota O fogo é um elemento muito importante também na composição da fotografia Ele funciona como um símbolo ali no filme para a paixão Tem um plano específico, por exemplo, onde as personagens estão sentadas tocando piano Essa cena é muito criativa visualmente porque a gente vê o jogo de olhares entre elas enquanto as personagens estão tocando e a gente também vê atrás delas o fogo na lareira Esse fogo que a gente pode associar a algo caloroso e acolhedor num ambiente tão isolado e solitário como aquele simboliza muito a paixão que está acendendo entre as duas É algo que pode soar até meio piegas, mas é muito interessante como o filme trabalha isso durante todo o longa O fogo, ele não aparece só nesse momento, mas também em outros simbolizando aquela tensão, o desejo entre as duas personagens Isso fica muito bem representado, por exemplo, numa cena onde a Heloise está tão distraída olhando apaixonadamente para a Mariane que o vestido dela pega fogo e ela nem percebe O filme ainda discute solidão, o local ali, a ambientação onde o filme se passa É um local bem isolado, é um lugar que só é acessível de barco A gente chega no começo do filme junto com a Mariane de barco E essa sensação de solidão naquele lugar, onde mora também mais só a mãe e a empregada da Heloise simboliza ou até explica muito o lado sentimental da personagem que está sendo pintada Ela tem uma tristeza muito profunda É até uma coisa que a pintora reclama dela porque ela nunca sorri Então ela não consegue ter uma referência dela sorrindo para pôr no quadro Porque a garota está prometida para um casamento com um cara que ela não quer Ela não tem interesse, é algo que cria justamente uma angústia pelo futuro dela E a ambientação e as cores de tons frios na fotografia aparentam ser uma representação desse sentimento dela de solidão e desesperança A Noemi Merlain, que faz a pintora Mariane E também a Adele Enelã, que faz a Heloise A excelente atuação delas é muito importante nesse trabalho Da gente perceber o interesse entre as duas surgindo A forma como elas se olham, a forma como elas dizem certas coisas Demonstra muito o interesse que está surgindo entre elas E também o que uma está pensando sobre a outra Elas têm uma sintonia que é muito legal O filme trata inclusive sobre alguns assuntos que são questões de pautas feministas E isso é muito interessante porque muitas das mulheres envolvidas nessa produção desse filme Principalmente a Adele Enelã, que faz a Heloise Ela é conhecida na França por ser muito envolvida com movimentos feministas e movimentos LGBT também E o filme ainda discute outros assuntos dentro dessas pautas Como por exemplo o aborto Ou a falta de escolha das mulheres sobre a própria vida naquela época Que é o caso da Heloise, que está prometida para um casamento que ela não quer Mas principalmente também, que é o tema central do filme, sobre arte Sobre como as mulheres foram apagadas da história da arte por conta do machismo Inclusive uma coisa que eu achei muito legal e até engraçado O único ator homem que aparece no filme é o cara que leva a Mariane de barco até o lugar e leva ela de volta Ele está ali só para fazer isso e ele não tem nenhuma fala O que eu achei que é uma crítica feita de um jeito genial, até engraçado assim Porque isso geralmente acontece muito com mulheres nos filmes Mas a gente não percebe porque isso acontece tanto que a gente já acha até comum ou coisa do tipo E você colocando isso acontecendo com um homem no filme fica mais fácil Principalmente da gente que é homem enxergar isso também Eu adorei o filme, eu gosto muito de filmes de romance, de drama Acho que é um filme muito delicado, ele é lento Mas ele precisa ser assim para você perceber todos os detalhes E com certeza vale a pena conferir Retrato de uma Jovem em Chamas Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu Retrato de uma Jovem em Chamas Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme E também me siga lá no Instagram porque eu tenho interagido bastante com o pessoal lá Sobre as coisas que eu estou produzindo aqui para o canal Algumas coisas eu só posto lá Inclusive se você está aqui no vídeo por conta do Instagram Comenta aí também embaixo, vim pelo Instagram Por causa dos templates que eu tenho feito lá sobre os desafios e tal É um negócio bem bacana que deu certo Então seja bem-vindo se você está vindo pelo Instagram E se inscreve também no canal e ativa as notificações Porque isso ajuda o YouTube a entender que você assiste os meus vídeos Ele vai sempre te mandar os vídeos novos Também compartilhe o canal com seus amigos Porque isso ajuda demais o canal a crescer E é isso